E aí galerinha, quem me fala aqui é o Kotaru Hito Kirin, vou testar esse prólogo aqui do Riff Blakings. Vamos ver como é que é esse joguinho, sei que eu falei o nome errado, mas vamos testar, mas é um jogo que eu acho interessante e vou testar essa demo aqui dele. Procedure. Roger that. Begin field base setup. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Houston, this is Ashley, reporting Riftjump successful. Roger that. Begin field base setup. Ashley, construct a headquarters building to secure our presence here. It will allow me to reconstruct if my armor is destroyed. We don't have enough carbonium to build an HQ. Let's scout for a deposit and set up our base close to it. We need to move quick. It's probably a matter of time before the natives spot us. We've located a carbonium deposit. Okay, move on to the deposit and start drilling. What we're going to do here is to build a base. Wait a minute. Wait a minute. Wait a minute. Ainda não dá? Ah tá, faltou um carbono 200 Quartel Quartel Aqui são as defesas Aqui é estética Seria um desses aqui Depósito de energia Tá O que é SPC? O que é SPC? Deixa eu ver o que é SPC Tá Ah tá, tem um control Tô em shift Espera aí Ah tá, tá coletando carbono 200 de carbono que eu preciso Então agora nós vamos Eu sou a base Ok, vou ver se dá para craftar mais. Peraí. Onde é que está meu coletor aqui? Ah, está lá em cima. Está aqui. Só posso carregar 950. É. Ok. O que nós temos que construir aqui agora? Fábrica de feromônio. Usina. Depois de materiais sólidos. É isso? Tá. Ok. Ok. Tá. Basta essa sua base com energia. Ok. Eu preciso. Energia. Tá. Usina de carbono. Turbina. E aí. Tá. Tá. Tá faltando carbono. Peraí. 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 no gráfico. Tá, galerinha. Tá. Bem bonito. Lembrando que é uma demo, tá, galerinha? Quem quiser baixar ele, eu vou deixar explícito aí que é na Steam, tá? Luz que deixe. Um 차� sensitive 들어가ção. Um. Róis. Aca, eu tenho detecido muita movedaaaaات da oeste. Eu devemos construir uma defender da Fedora emlerini! Vamos colocá-lhes презentado por todas as x. Oxenbonwas e centальный towers. musite as def idiomas na direção da plansinha com os velita para além. Não mudanças o começo desta exercício. Capitão Novak, nós todos conhecemos o background científico que você conhece, mas a performance de combate na simulação anterior foi muito maravilhoso. A criação indígena não foi uma área de expertise. Desde que você já fez isso algumas vezes, nós já apresentamos algumas adicionais no curso novo. Nós vamos ver o que a área de expertise você realmente é. Tá, vou pedir um aqui para não construir um muro e defesa. Ahn... Tá. 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 Tchau. Tchau. Tá. Defesa aqui. Uma outra defesa aqui. Opa, que isso? Defesa aqui. Tchau. Tá. Ok, peraí. Ainda não pode construir. Tá, peraí. Tá, é esse aqui que tem que construir, né? Para interligar a... Tá. Aqui. Vai ter que construir mais uma... Mais uma... Uma roçada aqui. Olha o efeito de cortar grama aí. Tá muito bonito esse jogo, tá? Bem promissor. Tá. Agora... Tá. Ainda tem que construir mais... Outros. Tá. Isso aqui... Central de ar. Tá. Deixa eu colocar... Aqui. Tá. Tá pedindo mais torre até. Seria o ideal aqui. Tá. Tô. Ok. Agora eu vou construir mais torres. Ahn... Vou contar uma aqui. Essa aqui. Tá, precisa de mais um campo de energia. Então vou interligar isso aqui. Não tem excesso de carbono. 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 Obrigado. Ok. Vamos fechar isso aqui. Vai vir um ataque. Opa. Vai vir um ataque. Vai vir um ataque. Vai vir um ataque. Ok. Construa um acernal. Veja se o acernal vai pedir aqui. Nós devemos mais segurar e expandir a nossa base. Você pode construir mais defesas. Ou sair e tirar os nescos hostiles. Para evitar mais ataques. Nós não tivemos tempo para estudar as criaturas que nos atacam. A única coisa que podemos fazer agora. É lutarem ou fortalecer as defesas. Precisaremos de uma fábrica de ferro para construir mais torres. Tá. Ok. Deixa eu fechar isso aqui. Deixe. Um abraço. FördaS. Está próximo. É. Um abraço. Olha só que a sociedade. Um abraço. Um abraço. Tá, vamos precisar de mais carbono. Tá, construiu o arsenal. Encontro o meio de minério para ser matado pelo mundo. Destruo o Ni Kano Teris, a oeste. Ok. A construção de arquitetura está terminada. Agora podemos usar para extrair novos itens. Também vai automaticamente fabricar amnições para minhas armas. Tá, então ele está pedindo mais energia aqui. De construir um desse aqui, mas... Será que ele vai? Ainda não vai. Esse é o quê? Paneio Solaris. Tá, esse Paneio Solaris gera mais 20, né? Mais 20 e esse gera... 10. Esse aqui é bem mais, né? Tá. O que é o final? O que é o final? Vamos por aqui. É, deixa eu tirar para a sua moto. Deixa eu ver aqui. O que é o final? Vamos lá. Eu vou tirar um Fonte de Energias aqui. Vamos lá. Vou equilibrar isso aqui de energia, consumo de energia. Ah tá. Dois sentinelas. Reparo, peromônio. Ah, sim. Preciso de peromônio. Preciso de peromônio. Preciso de energia. Olha aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. vamos explorar. Então, destrua o ninho e construa uma pasta de carbono. Faz bastante destruição, hein, galerinha. Deixa eu ver se ela tem munição da outra arma. Tem que tentar balas. Ok. Hum, bem forte esse monstro aí, hein. Tá, então vamos lá. Estava ali sem munição, galerinha. Tchau. 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 Não é mais forte. Não é mais forte, não é mais forte. Despeza. Vamos ver que era despeza. Calma ai. Só repor a defesa. Ai eu não tenho de 20. Então vou só fechar com o muro para não botar bicho aqui. Beleza. Opa. O que é isso? Que perigoso. Está faltando energia ainda. Tá. Vamos lá. Eu posso enxergar. Vamos lá. 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 Ah, peraí, vou colocar um portãozinho aqui. Ah, peraí. Hostel creatures are coming from a nearby nest. We should go there and clear it out. A tower is a no-one ammo. More ammunition factories. Base is under attack. Ok. Ok. Agora é só fechar isso aqui. Ah, deixa eu fechar isso aqui. Espero que vocês estejam gostando, tá, cadeirinha? Eu estou gostando demais deste jogo, tá? Tá, ali está pedindo mais energia. E suprimir essa energia dele que está pedindo aqui. Ok. 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 Aqui tem que colocar um murinho. Beleza. Olha, de noite. Está faltando ainda um, ainda. Esse aqui. Beleza. Três torreta, beleza. Vamos para frente. Pega meu lancha-chamas de novo. Está longe desse negocinho terrível. Vamos dar uma exploradinha. Vigent. Setemos o material ya. Eva fio. V foro. Luz com雷. Então vamos para trás de novo. E eu não. Vim nosso cavalo. T intro. Tá. Vamos lá. Contactando a base. Tá. Aqui já é um outro lugar bom, hein. Tá. Deixa eu só colocar. Tá. Deixa eu só colocar. Tá. Materiais sólidos. Digo de deixar um aqui. Mas eu vou pegar o Coromone primeiro. O Coromone. Tem bastante lugar, olha. Deixa eu só destruir esses inimigos aqui que estão perto. Muito perto da base. Opa. Sapinã. Olha que da hora. Ele queima. O nível de capricho deste jogo tá muito bom, tá, galerinha. Tá. Não tem munição, não tem munição. Tá. Vamos... O que é isso? O que é isso? Tchamutter. Tcham... E a gente já fugir, né. Tchamcor sentence. Isso não vai. Tcham cycles. Tcham癢... Tcham... O que? O que? O que? O que? Tá. Vamos lá. O que? Ok, Mr. Riggs, temos a produção de estelar. Achele, eu recomendo que você colocar um rick portal na esta factory. Assim, podemos voltar a esta localidade se se fornecer. Também é recomendado colocar outras sentinela towers para defender esta outposte. Lembre-se conectar as towers com a energia conectores. Aperto 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 O Aperto Aperto vai Aperto Ah. Outro. Trouxe. Um botãozinho aqui. Agora... Ah. Ah. Dá mais. Dá pra fazer mais. Um. 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 Então vamos lá, aqui vou colocar o capo de parafitar, salte mais escobrecida, energia, opa. Vamos lá, aqui vamos lá, aqui vamos lá. Quatro torres, mas eu estou sem peromônio não, energia está gerando, mas está exigindo muita energia, então vou colocar energia aqui, isso aqui vai gerar mais 50 de energia. Vai só construir um por vez, é isso, então vamos construir mais um, isso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O que isso aqui tá pedindo? Tá. Vamos lá. O que tá faltando? Feromônio 20, núcleo de IA. Tá, vamos construir um núcleo de IA aqui. Ahn, núcleo de IA. Certificações. Cadê o núcleo de IA? Tá, isso aqui tá puxando, tá puxando, tá puxando. Um núcleo de IA que eu não tenho. Um núcleo de IA. Um núcleo de IA. Um núcleo de IA. Um núcleo de IA pra colocar um núcleo de IA. Um núcleo de IA pra colocar um núcleo de IA. Um núcleo de IA. Ok, vamos construir aqui. Agora precisa feromônio. Vou ficar sem Rua que eu pockets vou fazer. Um núcleo de IA. Maravilha neles com uns núcleo de IA. Cause não, não, nem o núcleo. Tão seッ mostrando o núcleo de IA. Tão se다mor vidas, uma das das as� pusas. O núcleo de IA. Ela me deixa. Sá pusas para fora. Tão se perfeira um núcleo de IAza. tá deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver tá faltando agora é as torres né se dá para construir aí agora sim agora tá faltando energia nossa tem que consumir energia demais os jogadores estão indo para a nova área de outpost não vai dar uma surpresa eles? o que é isso? Achele, nós defendemos a base da Mining, mas estou sentindo outra atacção para o nosso Headquarters. Nós devemos voltar lá, rapidamente. A HQ tem um rift-portal permanente. Nós podemos rift-jumpir a sua localização em qualquer momento. Vamos lá. A espalhadeira está chegando para o nosso nest. A espalhadeira está chegando. A espalhadeira está chegando. Eu acho que está precisando de um depósito. Espera aí. Ah, tem que voltar lá embaixo. A espalhadeira está chegando. Olha, chove também. A espalhadeira está chegando. 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 Há mais do que um espécieio de criaturas em esta nesta, nós devemos ter cuidado. E destruiu o nesto. Mesmo aqueles que houve múltiplas espécies de criaturas aqui, eles apareciam como se todos estivessem trabalhando juntos contra nós. Eu me pergunto se isso é só parte da simulação, ou se os criaturas Galatian realmente serão tão inteligentes. Isso vai fazer estudar eles muito mais interessante. E muito mais perigoso. É, não dá pra frente ali agora não. Estão acontecendo什麼? Estão atraindo uma espécieio de criaturas em todos os seus emp molecular eventos da infraestrutão. Estas estão mostrando esses veículos que estão parecendo o meu des курункcio Sizecoin. Estão mostrando vários enc alltid. Muito maior do que qualquer coisa que saw antes. Nós não temos muito tempo. Nós precisamos posta as muitas torrentes de Sentai Wells Federal como sejam. E lembrando para desle Please, dê mais quadras e aprim a monte todos os lagos que pudermos. É bem fortinho. Vou pegar minha arma de volta. O que é isso? Isso não deveria estar aqui. É um erro em uma construção de simulação. Esse ambiente foi criado por combinar long-distance quantum scans de Galateia 37 e outros planetas que compartilham as próprias propriedades. A data de Galateia já levou muitos anos, e nós só conseguimos a escadação de longa fraction do planeta. É o suficiente para saber que podemos survive. Não posso esperar para o mundo. Tudo vai ser muito bem, e esperando para começar e explorar. E esperando para nos. Vamos não ficar dramático, Mr. Riggs. Um 5 metros de mech de minigunas e uma arma de poder de poder deve ser suficiente para fomem algumas criaturas. de novo. Um 5 metros de mech de minigunas e um 2 metros de mech de minigunas. de minigunas de minigunas de minigunas de minigunas é só para enviar um cientista que vai ser com um pack de animais de minigunas de minigunas. Conte-nos que você pode survive lá. sim, senhor O Somebody say deve entrar antes de ir aqui. Ir. Não. Não. o estado costurando mais ar aqui. Si, Girl precisando de energia tem energia nós temos aqui o carbono cromônio vamos precisar de um ligamento aqui estou precisando de mais IA não posso melhorar, não posso melhorar o sombra está chegando o sombra está chegando maximizando a energia de energia isso é isso, Sr. Riggs, liste seus armas vamos mostrar o que podemos fazer o vento está calando a energia de energia de energia a energia de energia está chegando ao normal Vamos lá. Vamos lá. Vocês estão vendo muito ataque de baixo. Vamos lá. Espera aí. Vamos construir... Para ficar mais defesa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá precisando de IA né, não Energia. É, literalmente destruindo tudo né. 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 Tá, vamos colocar a defesa aqui. É, literalmente destruindo tudo né. É, literalmente destruindo tudo né. Eu acho que você tá protegido né. Tá. Tá precisando de IA. 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 Vamos interligar. Ah tá. Tá precisando de IA. Tá precisando de IA. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?